Estamos aqui hoje com o nosso Carnotauro Tigrão, iniciando uma jornada de sobrevivência. Eu estava caminhando por aqui, procurando uns coelhinhos aqui, umas cabrinhas ali, e eu ouvi um som, parece ser dessa direção aqui de Carnotauro. Será que a gente finalmente vai encontrar um outro Carnotauro para estar se alinhando a gente? Eu estou enxergando até a miragem aqui. Eu olhei ali para o canto rápido e vi um coelho, mas não era não. E a gente está com uma fomezinha que eu vou te contar, hein? Então a gente precisa já utilizar o nosso faro aqui o mais rápido possível para ver se a gente encontra alguma coisa ou rastros de outras criaturas. Bora lá, seu carninho. Bora lá, tigrão. Caramba, isso não tem nada. Eu vou pegar... O que é isso? Caramba, ali. Opa, opa. Parece que a gente encontrou um negócio ali, hein? Parece que tem alguém com uma carnezinha ali. Eu acho que eu vou tomar essa carnezinha para mim, é? Ah, a gente vai desossar essa carne toda. E aí, companheiro, tudo bem? Como você está? Tranquilo, é? Está com bastante energia aí para sair correndo dessa carcaça que é minha agora. Cispa, bicho. Sai fora, mosca. Esta carne aqui agora é minha. Vou dar até a atentada aqui, ó. Até parece... O que é isso? Caraca. O bicho bateu no paredo. Opa, caramba. Olha o outro cano ali. Saiu correndo. Acho que ele ficou assustado com a gente. Eu já falei para tu se espada aqui na minha carcaça ou não está rápido? Ô, bichinho abusado, hein? Mas eu vou ficar esperto. Ele saiu correndo ali para o canto ali e pode vir tentar me surpreender. Vou pegar um negocinho aqui para me comer, né? Um pedacinho de carne aqui. Opa. O que temos aqui? Um figaro. O que é isso? Caramba, chegou outro carne aqui. O que está acontecendo aqui, hein? O que é isso, hein? O bicho olhou para mim e saiu correndo. Estou entendendo. Passou voado. Mandar amizade. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada também. O bicho veio aqui e ficou olhando para a gente. Foi embora. Espera aí. Será que o Tapa está por aqui ainda? Não, não. Não estou acreditando em uma coisa dessa. Ah, não. Ele saiu correndo. Provavelmente ele se assustou com este carnotauro que passou por aqui estranhamente, né? Olhou para a gente e depois seguiu. Queijo. Caraca. Eu escutei um barulho de alguém tomando uns tapas, hein? Opa, opa. Ué, tem um grunhido aqui de trás. Oh, aqui. Ah, quase que eu pego. Toma ali. Toma ali. Ah, está achando que vai pegar carne de volta. Olha o bicho dando olhando a gente, brincando. Ah, você me paga, seu Tapa. Você me paga. Ó, deixa eu ir atrás. Ele corre muito mais rápido do que eu. Isso. Nossa. Ah, é? Eu vou acabar com essa carne aqui. Eu vou acabar com a sua brincadeira. Pronto. Oh, maravilha. Eu vou encher a minha fome. Acabou que eu estou meio a dentada aqui do bicho. Pronto. Mais algumas dentadas aí. Eu encho a minha fome. Está aparecendo até os ossinhos aqui. Opa, arranquei um negocinho aqui. Mais umas mordidas. Vai sobrar só o osso aqui. Só o esqueleto. Mais pedaço. O negócio está cada vez colhendo mais aqui. Vou até mais algumas mordidinhas aqui. Que o nosso Carnotauro, ele desossa tudo. Ó, aquele Uta Rapto está por aqui ainda. Esse Uta Rapto você vai ficar vendo se alimentando. Porque se alimentar mesmo, é, você já teve seu tempo. Agora, que é isso? Caraca, o bicho está ali na minha carne. Volta aqui. Toma ele. Toma ele. Isso. Ah, acertei. Não, não é possível. Eu acertei a cara dentada. Ah, agora pegou. Ah, você está lascada, está com o dia contado. O bicho está saltando aqui. Ele está zoando com a gente. Mas ele tomou uma mordida bem dada ali. Está atazanando a nossa vida para ver se a gente sai aqui da carcaça. Mas a gente não vai sair dela, não. Opa, opa. Isso. Deixa eu virar aqui. Vamos botar para correr. Isso. Foi embora. Foi para o meio da vegetação ali. Então, eu vou voltar para a minha carnezinha. Olha, que dificuldade em estar mantendo essa carcaça aqui longe de garra de outras criaturas, hein. Está dando a trabalheira para a gente no nível. Porque este Uta Rapto, olha, está dando a canseira na gente. A gente desiste com facilidade, não. O bicho já está ali no bote depois de tomar uma dentada bem dada. Está correndo ali em cima. Eu vou em cima dele. Toma ali. Toma ali. Isso. Nossa, eu passei direto. Isso. Quase com acerto. Nossa. Ele está levando a gente para o meio da vegetação aqui. É perigoso, hein. Caraca, o bicho está aqui. Ah, não. Vou atrás. Toma ali. Opa, opa. Ele está tentando me despistar para ir na minha carcaça. Volta aqui. O que é isso? Que bicho chato. Não estou acreditando em uma coisa dele. O que é isso? Caramba. Toma ali. Toma ali. Isso. Isso. Caraca. Passei lambendo ali o chão. Quase que eu dei a dentada nele. Ah, seu Outinha. O que é isso? Nossa. Tomamos um olhar bonito do bicho. Ó, acertei. Opa, opa. Opa. Sai fora. Isso. Toma ali. Mais uma. Acertei. Ah, agora está com medo, né. Agora está assustado. Agora está pedindo só o que eu quero ir embora, né. Agora tu vaza daqui depois de tomar um couro bem dado. E o nosso tigrão foi vitorioso aqui nessa pancadaria de espanta aqui, espancali. E conseguimos a nossa carnezinha aqui. É, eu vou deitar para descansar. Ou melhor não, né. Melhor eu ficar de pé mesmo. Porque vai que eu deito e aparece uma criatura aqui e tenta me surpreender. É, eu vou ficar aqui quietinho na minha. Vou dar mais uma arredentada aqui que a gente já desossou quase tudo aqui. Pronto. Mais algumas mordidas. Aê. Ô, maravilha. Vou encher um pouquinho que está faltando ali. Aê. Eu vou deitar para descansar, né. Três dias depois. Olha, esse sol está quente no nível. E eu estou escutando o negócio quando... Ê, o que é isso? Cara, o bicho está tentando me atacar. Não é possível uma coisa dessa. Sai fora, sai de mim, bicho. Que negócio é esse? Perdeu o respeito pelo escarnotauro, é? Virou. Bagunça. Toma ali. Aê. Comida. Vocês viram agora o que está acontecendo? O jabali tentou caçar, gente. Olha esse jabali aqui. Vou te contar, hein. Bicho perigoso. Demais até, hein. Esse aqui tem coragem. Eu vou deixar a nossa carnezinha aqui no cantinho. E a gente vai ali beber água. Tarefa complicada. Mas antes eu vou analisar tudo aqui. Vou olhar para todos os lados atentamente. Parece que essa região aqui está tranquila. É uma pedra ali, né. Tomara que seja uma pedra. Se não for uma pedra, é um tubarão disfarçado de alguma coisa. Mas eu espero que não. Eu não vou beber água aqui porque é lógico, né. Uma criatura vem andando dali, não sei o que. Bebe água aqui. Na trilha. Não, é muito arriscado. Eu vou beber água mais para cá. Porque ninguém esperaria uma criatura vir daqui do canto aqui, ó. E beber água. Porque a maioria dos predadores já ficam esperando nos lugares que eles já têm uma ideia mais ou menos de onde as outras criaturas vão beber água. Aqui tem essa pedrinha que favorece a gente um pouco. Pronto. E a gente não consegue olhar muito para os lados, né. Então a gente está lascado aqui. A gente tem que contar com a sorte. O que é isso? Caramba! O que é isso? Nossa! Caramba! Que saiu esse bicho? Não é possível uma coisa dessa? Caramba! Quase que eu virei comida ali. Nossa! A gente não pode nem beber água. Nossa! Caramba! Quase! Quase! Olha! Olha! Não é só você que tem dente, não! Eu também tenho! Toma ali! Corre! 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 O bicho entrou na água. Mas esse dente aí está grande, hein. Olha, mais um pouquinho ele pegava a gente. Mas eu vou pegar minha carnezinha aqui, que é a melhor coisa que eu faço. Vou seguir minha jornada com a minha marmitinha aqui, ó. Javalezinho. Vou embora com tudo. Vou sair daqui, vou ver se eu encontro um local mais tranquilo para a gente estar vivendo. E onde a gente possa relaxar também, né? Porque como vocês já viram, né? A gente já se deparou com um predador aqui complicado, né? O bicho quase foi ensopado da gente. Ai, deixa eu continuar correndo aqui. Aparentemente, eu acho que chegamos no local tranquilo, a gente possa estar vivendo de boa. Até o momento eu não escutei grunito, nem rugido, nem gritalhada, nem rave de nenhuma criatura aqui por perto. Então isso significa que a gente, por enquanto, até o momento, a gente pode relaxar um pouquinho. Mas não relaxar muito. Porque se a gente relaxar muito com o nosso tigrão, a gente vira comida. Ah, vou me esconder aqui nesse arbustozinho para a gente fazer a fotossíntese junto com essa planta. Brincadeira, a gente vai fazer isso não. Porque não é possível uma criatura fazer a fotossíntese junto com a planta. Até o momento eu não conheço nenhuma, né? Vamos deitar aqui para descansar um pouquinho. E a gente vai relaxar. Esse arbusto vai favorecer a gente enquanto a gente está deitado aqui. Vai deixar o nosso tigrão bem escondido, né? Ainda mais que está um sol de rachar, né? Tudo. Pelo menos aqui a gente tem uma sombrinha para a gente estar relaxando um pouco, né? Mas, pessoal, a gente se vê num próximo vídeo aí. Numa próxima aventura com o nosso grande tigrão aí. O nosso Carnotauro. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe o like e compartilhe. Oi! Fui! Aquele gritinho de leve para me procurar e não saber onde eu estou, porque eu estou dentro do arbusto. E aí E aí Tchau, tchau.